Elas vão para os presídios e lá aprendem a ser violentas, aprendem a se associar para cometer crime, voltam para as ruas mais brutalizadas do que quando entraram na cadeia. Por isso, inclusive, o slogan da Marcha da Marconha esse ano é solto o preço. O que a gente quer mostrar é que a proibição ajuda apenas a produzir essa crise penitenciária, ajuda apenas a produzir violência e corrupção. Nós vivemos na primeira cidade do mundo a proibir a Marconha. Em 1830, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro publicou as posturas municipais e proibiu a Marconha. E o objetivo não era acabar com a Marconha, era ter um pretexto para criminalizar os negros, os negros escravizados ou libertos naquele momento. Por isso que a lei dizia assim, é proibido aos escravos e outras pessoas o pinto do pão. Lutar pela legalização da Marconha é lutar contra o racismo, é lutar para a gente completar a abolição do nosso país. Que nunca será completa enquanto a planta trazida pelos negros, pelos africanos, continuar proibida. Que nunca estará completa enquanto os jovens negros da periferia lotarem os presídios e os vacatérios por causa dessa lei hipócrita. Legalize já! Valeu, Silvio!